O nosso amor é tão bom, o horário é que nunca combina Eu sou funcionário, ele é dançarina Quando eu pego o ponto, ela termina Ou quando eu abro o bichê, é quando ela baixa a cortina Eu sou funcionário, ele é dançarina Abre o meu armário, salta a sede e regina Nas questões de casal, não se fala mal da rotina Eu sou funcionário, ele é dançarina Quando cai o morto, ela termina Ou quando eu tchoco o chão, é quando ela tchama o cenário Ele é dançarina Eu sou funcionário, o seu planetário Minha lamparina, mando dois milímetros Se juntar algum, eu peço uma licença Dançarina, enfim Já me jurou que faz o show pra mim Eu sou funcionário, ela é dançarina Ela é dançarina Ela é dançarina, eu sou funcionário Quando eu não salário, ela se propina Já me jurou que faz o show pra mim Eu sou funcionário, ela é dançarina Eu sou funcionário, ela é dançarina